Olá, mais uma vez do Orquidópolos, tudo bem? Amados, estou na casa do meu irmão Reginaldo de Vasconcelos, que agora está morando em Betim, tive a oportunidade de visitá-lo hoje aqui. Então já tem algum tempo que ele está morando aqui e fez todas as adaptações para o cultivo das orquídeas dele. Aqui nesse muro, vocês podem ver, tem várias orquídeas a pleno sol. Vou aproveitar esse momento para falar um pouco sobre o cultivo de orquídeas a pleno sol. E ali, do outro lado, eu vou mostrar para vocês o estilo de orquidário que ele optou em ter, né? Com apenas ferragens e bancadas. Sombrite de 60% e vocês percebem que a luminosidade é muito boa aqui. Vamos começar com o muro então. Aqui tem a ranantera monachica, se não me engano. Olha só que coisa maravilhosa. Alguns vídeos meus já haviam falado sobre as rananteras, sobre os papiolantes e sobre as aracnes, que são plantas que podem muito bem ser cultivadas a sol pleno. O ideal é que as orquídeas recebam o sol da manhã. Mas a intensidade solar, ela varia de acordo com a localidade que você mora. Se você mora em cidades serranas, em cidades que estão ao nível do mar, em termos de altitude elevado, acima de 800 metros, acima de 500 metros, existe uma possibilidade do sol não ser tão agressivo. É forte e intenso, especialmente na primavera e no verão. No entanto, não é tão avassalador como em regiões de baixa altitude, como acontece em Governador Valadares, minha cidade. Aqui meu irmão pegou esse tronco, deve ser sanção do campo, e fez várias colocações de bromeliáceas, catleia, catacetum e várias orquídeas. Inclusive, aqui tem uma muda de papiolante teres. E com certeza vai gostar bastante, porque toda essa parte aqui pega sol. Meu irmão estava me falando que nos meses de inverno, aqui não costuma pegar muito sol, ou quase não pega o sol direto, apenas a luminosidade. Já que aqui é um local bem aberto. É um fator muito beneficente, é a luminosidade para a floração das orquídeas. Catlete grina aqui, cheia de botões, tá certo? A maioria das encíclis meu irmão colocou aqui, porque encíclis adoram luminosidade. Olha só que mimosa, essa braçávula revoluta, uma braçávula nativa da Bahia, que produz apenas uma ou duas flores por acho, é uma braçávula de pequeno porte, não é muito conhecida. Sophronite cernua também, catleias bifolhadas e alguns tipos de micro que suportam e podem pegar luminosidade. Além de todas as bromeliáceas, especialmente tilâncias, que são plantas que têm mais resistência ao sol e gostam de serem cultivadas ao sol pleno. Muitas encíclis, tilâncias aqui. Há alguns micros que podem receber mais luminosidade. Não são todas as micro orquídeas que suportam essa intensidade solar. Encíclia marxiana, os catacetos ali em cima. Meu irmão está querendo que eles produzam flores femininas, né? Então, precisam de mais luminosidade. Híbrido natural maravilhoso de catleia tigrina com catleia varneri, que eu acho que ainda não foi descrito. Ninguém nunca me falou a respeito. Pseudolélia. Sophronite cernua, que floresce lá para o mês de abril, maio. Essa enciclê é maravilhosa. Olha só. Labelo branquinho. Opa. O bonfilo rubículo, que é uma planta que adora luminosidade. Então, tudo que gosta de luminosidade está nessa parede aqui, tá? Porque elas são bem resistentes à luminosidade. Sem contar que o sol aqui não é tão agressivo como o sol de Governador Valadares. Olha só que maravilha. Esse híbrido. Adorélia prastens com enciclêa cordígera. Maravilhosa. Você quer fazer uma parede? Você quer fazer uma parede a sol pleno? É importante que essa parede que você vai usar para colocar suas orquídeas, de preferência, pegue só o sol da manhã. Porque o sol, a partir de 11h30, meio-dia, já é um sol muito agressivo. Inclusive, vocês podem perceber que muitas das plantas estão com um pouco amareladas. É exatamente para resistir, né? Estão assim, tentando resistir a esse excesso de luminosidade. Então, é um teste, né? Que está sendo feito. E, por enquanto, as plantas estão se desenvolvendo bem. Quando chegar o outono e o inverno, o sol vai estar virando, não vai estar tão forte. E as plantas vão estar recebendo a luminosidade necessária para uma boa floração. Ali do outro lado, foi feito o orquidário tradicional. Meu irmão optou por bancadas. A galera sabe que eu adoro empendurar plantas, né? Mas é uma opção que funciona. Todos esses bebês aqui são catleias labiatas, sementeiras do meu irmão, que ele reproduziu. Em breve, ele estará disponibilizando, né? À venda, algumas. Aqui do outro lado também. Aí, as pessoas sempre ficam preocupadas com a coloração avermelhada das folhas. Isso é uma pigmentação natural de muitas plantas. É bem presente nos exemplares de catleias chileriana e alguns exemplares de catleias monofolhadas. E essa coloração, ela fica mais acentuada quando a planta recebe muita luminosidade. Então, se tiver a sua planta com a folha meio arrochada, avermelhada, você não se preocupa. Porque é um sinal que a planta está recebendo uma boa luminosidade. Quando a orquídea, especialmente catleias monofolhadas, vamos falar de catleia varnérica, catleia labiata, a folha estiver amarelando, assim, ficando com a cor mais um verde mais claro, alface, isso quer dizer que ela está recebendo muita luminosidade. Não quer dizer que a planta está sofrendo. Aí, no caso, se a planta realmente amarelar as folhas ao ponto de cair, né? As folhas caírem, aí você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Porque realmente pode trazer danos, até mesmo a morte da sua planta. Então, aqui tem muita coisinha bonitinha espalhada. Micro orquídeas para todo lado. Olha só que fofura. Um pouco mais baixo que protegida. Esse sombrete que meu irmão colocou é um sombrete de 60%. Eu até comentei, achei claro demais, né? Porque aqui é bem aberto, então, a luminosidade aqui é constante desde o amanhecer e durante todo o período do dia. Vocês lembram daquele procedimento que eu falei com vocês, de colocar o tricocetro num vazio vazado apenas com o spagno? Olha, aqui é do meu irmão como está maravilhoso. Então, realmente é algo que funciona, tá bom? Vou mostrar para vocês uma ciantera, eu acho que é glumácia. Essa planta também é uma planta que gosta de muita luminosidade. Olha só a floração. E tem dois vazinhos aqui, estão lindos, floridos. E agora eu vou mostrar para vocês a área onde fica mais as encíclias e as rofas maçanguelas. Olha a quantidade de flor aqui, gente. Tá maravilhoso, né? A ideia que eu queria mostrar para vocês sobre bancadas, que foi uma opção que meu irmão escolheu, né? Mandou fazer as bancadas, uns cavaletes de aço. E ele comprou uma grade galvenizada, uma grade que esse tipo de material não enferruja com facilidade. Claro que pintou. E ficou um orquidário muito econômico em termos, né? Tipo assim, pelos gastos que temos na produção de orquidários. Ele pendurou algumas em algumas áreas, mas na verdade a maioria das plantas estão depositadas nas bancadas. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Tá maravilhoso o orquidário dele aqui. Muitas labiatas vão florescer. E qualquer coisa é só perguntar. Beijo.